Paz de Cristo, amados irmãos, estou aqui com o cooperador Gonçalo Este ancião, amados irmãos, louvar seu senhor, glória a Jesus Que a gente foi consagrado junto na IPDA Aqui na minha cidade, né? Você já tem quantos anos no evangelho, meu Gonçalo? Oito, o evangelho tem 25 anos Passei para 28, 26 agora 26 anos, meu Gonçalo tem 25 anos, 26 anos, amados irmãos, na fé É um homem que sempre guardou a sã doutrina, né? Já está com seus 80 e... Oitenta e quatro, oitenta e quatro agora Oitenta e quatro anos, amados irmãos, mas ainda parece um garotão Ainda sobe monte ainda Todas as madrugadas está de joelho dobrado Então, amados irmãos, este é o povo da sã doutrina que a gente prega, né? É os irmãos que guardam a santificação do corpo, da alma e do espírito Nós estamos aqui no quintal da irmã Maria, né? A irmã Maria que cedeu Essa senhora aqui cedeu o quintal aqui, muito bonito Cheio de plantas Aqui tem acerola, aqui tem laranja Aqui tem muitas bênçãos aqui nesse quintal, tá? Mas é tipo um mini-sítio aqui, né? Vá, seu senhor Então, irmão Gonçalo, é... Nós que somos mais antigos no evangelho, né? Aceitei Jesus em 1996, ali no Rio Xerém Batizado pelo presbítero Geraldo Máximo Irmão Gonçalo, o que é que você tem a dizer desse evangelho de hoje Onde muitas pessoas pregam a porta larga E falam que Deus só quer o coração, não tem nada a ver O senhor com quase 30 anos no evangelho Guardador da sã doutrina O que é que você tem a dizer desse evangelho de hoje? O povo vai para o céu Os irmãos agora vão ficar com a palavra do ancião, com o operador Gonçalo Vá, seu senhor Está diferente do começo quando começou Você paga uma alma para Jesus, ele dá trabalho Era mais fácil Eu ganhei um cadeal para Jesus por aqui mesmo E agora paga uma alma para o trabalho Ele não ganha mais não Eu não quero acertar mais Jesus não Está diferente o povo que o evangelho Mas é assim mesmo É Deus e mais ninguém Só Deus mesmo Tem um pastor que tem uma pergunta para nós aqui Um dia aqui, pastor Os meus irmãos Eu já quero perguntar para vocês Vocês leem a Bíblia, vocês sabem que tem a palavra de Deus na Bíblia Você lê ou não lê a Bíblia? Pois é Olha, Deus Só existe Ele, não existe outro Deus Só Ele mesmo Só Ele mesmo Ele é dono de tudo Ele fez o céu, fez tudo, fez terra, fez tudo Ele é dono da prata do outro Só Ele, mas ninguém Você já acha que Deus vê tudo no mundo Que você diz que Ele vê, tudo Ele vê Tem dago debaixo, tudo debaixo Tem uma coisa só que Ele não vê Eu quero entender o que é Ninguém soube responder, irmão Irmão Gonçalo está com as suas parábolas aí, viu? Aí ele diz assim Vocês não sabem, a igreja chega e a gente não sabe responder Você não lê a Bíblia? Não lê a palavra de Deus? Não lê e tal e tal, mas não lê direito Tem que olhar a Escritura bem direitinho Aí, depois eu vou contar a outra Essa que aconteceu Foi lá no Rio de Janeiro Essa foi aqui no Ceará Pois é, então eu vou responder Se você não quer eu vou responder Olha Ele vê tudo, 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 tudo Mas tem uma coisa que ele não vê É outro Deus que só tem Ele Não tem outro? Só tem Ele mesmo? Como Ele não tem Ele? Não tem outro Tem muitos Deuses por aí Mas não é como Ele Só Ele, mas ninguém Só Deus e mais ninguém Pois é agora comigo eu fui lá no Rio de Janeiro, mas lá foi interessante o pastor fez essa pergunta para fazer diferente, porque aqui na Bíblia está escrito também ele falou, e a igreja também tinha um bocadinho, isso aqui é mais pouco ele falou, Deus irmão, eu vou fazer uma pergunta para você quando um irmão pecar contra outro irmão, já faz uns 15, uns 10 para 15 anos essa outra pergunta que ele fez, lá no Cesar de Mel hoje ela já está lá no Ralfalto, essa puta não, ele perguntou, olha Jesus perguntou, foi o Pedro que perguntou para Jesus, foi o Pedro, está na Bíblia, o Pedro Senhor, meu Jesus Cristo, meu Pai, Senhor Jesus quando eu pecar contra o irmão meu ou o irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoe-lo com quantas vezes até 7? Jesus respondeu, ô Pedro, nem só até 7, é setenta vezes sete, dá 490 perdão aí ninguém respondeu, mas ficou lá, aí eu fiquei, aí o Bileirantei da cadeia, estava todo mundo sentado, está perdido e eu Bileirantei aqui o filho, eu disse, irmão, eu vou falar o que está aqui na minha Bíblia, na Bíblia está escrito assim sete vezes não, é setenta vezes sete, a gente olha para a população, olha para aquela que lá sabe, viu aquela que lá sabe, eu digo que está na minha Bíblia, setenta vezes sete quatrocentos e noventa perdão, quatrocentos e noventa perdão quatrocentos e noventa perdão, e tu não perdoa nenhum perdão? cadê o perdão? Nenhum ai meu Deus meu Deus aleluia, Glória a Deus e tal, meus irmãos, falando aqui irmão Gonçalo com as suas parábolas, né sabedoria, as suas cabelos brancos que é setenta vezes sete né, meu Gonçalo, tem muitos que não quer perdoar nem dez vezes né? ah, perdoou, camarada pisou no meu carro dez vezes, mas é quatrocentos e noventa então, meus irmãos, ele está contando aí as suas parábolas, né quase tritando no evangelho, hein guardando a sua doutrina irmão Gonçalo, desde que você aceitou Jesus, você nunca usou um short largou tudo nunca, nunca andou sem camisa no meio da rua não, estou bem não em casa veio para tomar banho, mas na rua não o cigarro, a bebida, acabou tudo o corró, acabou tudo largou tudo por Jesus, não é bom? aí meus irmãos, aí tem pastor que fica com raio da gente, que ele prega a verdade não é? eu não estou nem aí irmão, esse canal foi levantado aqui, meus irmãos para colocar a doutrina na terra porque Satanás está aí pregando o evangelho no Brasil muitos pastores aí, filhos do diabo aí aqui na minha cidade já estão querendo me perseguir, pode vir a verdade tem que ser falada é verdade, é Deus, ele quer corpo, alma e espírito, meus irmãos aqui não é doutrina de Davi Miranda não é doutrina de Gunavim, Daniel Beck pastor Cizino aqui é doutrina do Espírito Santo o apóstolo Paulo, irmão Gonçalo disse seja santo em toda a vossa maneira de viver é verdade no corpo, na alma e no espírito aí muitos falam para nós ah, vocês querem ser santo demais isso aí é modos e costume e por que vocês não criam vergonha na cara, irmã? é você quer andar nos modos e costume você não tem vergonha na cara de andar desse jeito aí não? cheio de batom na boca, não é meu Gonçalo? obrigado cabelo recortado, brinco nas orelhas você está parecendo mais uma prostituta, minha irmã mulher de pastor, cria vergonha na cara, pastor bota sua mulher para usar uma roupa decente pois é aí você quer dar ensinamento de igreja vai ensinar nos quintos dos infernos, irmão acabou o tempo, irmão o povo de Deus não é besta mais não o povo conhece a verdade São João 8, 32 conhecereis a verdade a verdade vos libertará a verdade aqui na minha cidade mas irmão já estão querendo conversar comigo porque eu estou falando escuta eu tenho vergonha na cara porque lá no livro de Ezequiel o cooperador Gonçalo fala que Deus falou coloca na testa daquele povo de Jerusalém que sofre pelo meu nome e sair no meio de Jerusalém matar velhos, matar crianças matar jovens aleluia e começar pelo meu altar Deus não está mandando Deus não mandou o anjo vai lá, mata os macumbeiros primeiro mata os feiticeiros mata lá os adivinhos, os cartomantes Deus mandou matar primeiro os crentes vocês vão lá começa pelo meu altar qual é o altar? o sacerdote mas não é com essa onda que ele vai dizer para nós aqui que o sacerdote era só no passado no tempo de Ezequiel de Jeremia não o senhor hoje quem são os sacerdotes hoje? são os pastores são os missionários são os fundadores de igreja porque Deus não está falando do sacerdote porque a escola sacerdotal nós sabemos que no Velho Testamento encerrou no Velho Testamento quando Jesus viu a terra encerrou mas o sacerdote de Cristo está onde? está lá em Apocalipse o que é que a Palavra de Deus diz? com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos povos e línguas e fizestes reis e sacerdotes olha está vendo? é verdade mas irmãos nós estamos aqui pregando heresia vocês que são aí teólogos aí teólogos aí fundo de quintal que vocês não são nada que vocês distorçam a Bíblia nós temos que pregar a verdade vocês tem que engolir irmãos é a realidade a Palavra é vocês não veem essa sabedoria para acima de nós que apóstolo Paulo diz essa sabedoria terrena animal e diabólica é é porque Deus Ele quer completo Ele quer couro para o Espírito é então se for assim é mais irmãos aí tem pastor aí que quer falar comigo jogando futebol quer me dar lição de moral jogando futebol aleluia jogando dominó queria vergonha na cara rapaz é esses pastores aqui em Nova Rússia está cheio é? jogando bola jogando bola jogando bola ontem cooperador Gonçal mandou um recado para mim no meu canal que eu tinha que parar querendo parar a minha boca irmão eu tinha que parar porque eu não sou pastor eu nunca disse que sou pastor aqui nos vídeos que eu faço eu nunca falo irmão Gonçal eu nunca disse irmão Gonçal que sou pastor que nem que sou profeta procura um vídeo meu aí amados irmãos procurando na minha boca que eu falei que eu sou pastor e sou profeta eu nunca falei nós fomos consagrados a cooperador não é irmão Gonçal e nós fomos consagrados no mesmo dia eu irmão Gonçal fomos consagrados pelo ministério da IPDA que hoje já se corrompeu infelizmente não estou aqui para puxar sardinha para a placa de igreja porque nós irmãos nós adoramos a Deus Espírito e Verdade pregamos a palavra irmão Gonçal onde eu chamar nós rogamos se o padre me chamar para pregar na igreja católica eu sempre pensei que eu não rogou é eu já entrei até bem no terreiro de macumba irmão terreiro de Umbanda pois é terreiro de Umbanda eu não vou entrar na igreja católica eu já entrei na igreja católica para pregar lá dentro e se o padre me convidar para ver meu vídeo com o operador Mauro Souza e rei pregar aqui na igreja eu vou pregar com o maior prazer é porque nós temos que aposta o Paulo disse eu me fiz de tolo pregar os tolos é quem são os tolos irmão são aqueles que não ainda estão ainda no engano de satanás no engano da idolatria da macumbaria da feitiçaria da maçonaria do candomblé do espiritismo mas irmão nós estamos aqui para morrer por Cristo irmão para morrer por Cristo para ser preso entendeu se os apóstolos sofrerem no passado nós também vamos sofrer retaliação é verdade então o falso profeta irmão Gonçalves ele quer estar bem com todo mundo é ele não quer magoar o maçom ele não quer magoar o espírito ele não quer magoar o cartomante aí como é que vocês vão ganhar uma pra Jesus desse jeito é verdade tem que falar se você não falar que o espiritismo está errado que a macumbaria a feitiçaria aleluia foi Deus que falou está lá no livro de Deuteronômio né que Moisés os livros de Moisés Deus falou não farás para ti mais cultura nem semelhança alguma do que há no céu nem em cima da terra e nem nas águas de parte da terra não te encurvarás a elas e não e não adorarás né porque ao Senhor teu Deus tu adorarás aleluia não farás o Senhor mas não é dessa forma é verdade o evangelho é porta estreito do caminho é apertado então temos que pregar a verdade São João 8 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas aí cooperador Mauro você está tocando no meu futebol se você gosta do futebol é problema seu meu irmão futebol é do diabo o jogo é do diabo é jogo é do diabo pode ir pode ir pode ir pode falar pode fazer ver o futebol é de Deus irmão Gonçal pode ir o jogo é todo jogo é falaria assim olha o diabo falou o satanás cada vez que tu quer escolher tu quer jogo ou quer trabalhar de alugado alugado não eu quero um jogo e um alugado não dá para enganar nada e o jogo ganha muito né o jogo é do diabo todo jogo é do cão pois é jogo pois é assim então é dessa forma mas irmão você está ouvindo o conselho de um ancião irmão de oitenta quase oitenta e quatro anos oitenta e quatro um ancião oitenta e quatro anos então eu vou deixar de escutar um irmão da sã doutrina um senhor de cabelo branco espere de vida para acreditar nesses moleques que chegaram agora dizendo que é pastor que é de paraquedas que para mim são os moleques irmão para mim não é pastor irmão não adianta falar bonito não adianta ter hermeneutica não adianta ter exegese não adianta aleluia não vai ser o senhor não tem o mesmo conhecimento que a pessoa tem eu digo para você que eu sou muito mais irmão acatar os conselhos de um ancião como o irmão Gonçal já que está com os seus oitenta e quatro anos quase trinta anos no evangelho do que acatar esses pastores de hoje porque hoje em dia irmão Gonçalves é uma safra de pastor é tanto pastor sei o que o camarada chegou na igreja não tem nem um ano e repastou repastou o cara chega eu e o irmão Gonçalves estamos quase com vinte anos na IPDA nós não estamos aqui para fazer propaganda de placa de igreja não que a igreja de Deus Amor nunca me ajudou nem com o real tá irmão eu estou no evangelho é porque é nesse ministério ainda enquanto eu fui expulso né é porque eu fui chamado por Deus não foi que eu aprendi doutrina de Davi Miranda não porque nós aprendemos com o Espírito Santo é verdade e Deus amou nunca me deu um real irmão entendeu eu sou dizimista há dezessete anos toco na igreja nunca cobrei um centavo irmão Gonçalves já foi meu pastor aqui na minha cidade ele e a mulher dele eles tomaram conta do ministério aqui irmão Gonçalves conhece meu testemunho ele sabe quem eu sou conhece ele sabe né irmão Gonçalves eu também conheço a vida dele é mas irmãos então a verdade é essa então irmão Gonçalves pode está com a palavra meu Gonçalves você pode deixar Deus usar você aí é e falar sobre a doutrina do Senhor é meus irmãos que eu sei isso assim pois é que eu sei nos meus tempos que a diferença está um pouco está diferente agora nos meus tempos não tinha essa não nós tinha tudo tinha tinha punição tinha tudo tudo e hoje não tem mais nada disso faz o que quer é até do aluno ver assim se a pessoa fizesse mais de que uma coisa só 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 ler o versículo se fosse explanar o versículo explicar o versículo aí ela tomava o microfone da mão dela tomava era só para fazer a coisa porque aí sim se teimasse eu fui punido uma vez só há trinta dias punido por causa do que eu falei eu era um pastor de Fortaleza que era pastor veio para cá não passou nem dois meses aqui aí a mulher fez um voto de cem cruzeiros do cruzeiro do cruzeiro o voto de cem cruzeiro entregou na mão desse pastor deixou o mulher de fé fez o voto de cem cruzeiro eu vou trabalhar nessa igreja fez alguma coisa nessa igreja eu falei aqui também será só para vocês não cadê foi simbora não sentou nem um tijolo na igreja não sentou nem um tijolo não sentou nada nada quem ferra os outros só porque eu falei assim irmão você está falando isso aí mas eu não estou acreditando bem você não irmão você disse que é pastor eu não sei também não vou dizer que eu não sou pastor não eu sou apenas um servo de Deus o obreiro aí o obreiro de Deus aí você vai fazer aí você está punido foi simbora nem me tirou nem da punição não estou falando da pessoa que ele tirou foi outra mulher que a mulher ficou do lugar dele foi simbora no rei marra que jeito não é de lá de lá ele se telefonou para a mulher tira o irmão Gonçal da punição que eu não vou marra aí não olha viu como é que é cadê o cem real o cem cruzeiro carregou esse é pastor então o que o irmão Gonçal está falando aqui irmão Gonçal está falando aqui ele é um cooperador e eu também irmão nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de placa de igreja nós estamos aqui pela verdade porque todo ministério tem o joio e tem o trigo tem e agora no final dos tempos principalmente o satanismo a infiltração dos falsos profetas dentro da igreja do corpo de Cristo Jesus falou no final dos tempos até os escudidos serem enganados até os escudidos serem enganados aí infelizmente meus irmãos está assim já é um camarada de fora não conhece não conhece não conhece a vida das ovelhas né aí porque querendo oprimir as pessoas está entendendo esses são os falsos profetas meus irmãos a bíblia diz que o mercenário ele não tem que cuidar das ovelhas né queria dinheiro e botou o irmão Gonçal no banco sem o irmão Gonçal fazer nada não é verdade é verdade então o que acontece meus irmãos são os falsos profetas mas a capa dele caiu passou aqui uma semana 10 dias aqui foi embora foi embora não pisou mais viu que a igreja não dava dinheiro a minha cidade aqui é uma cidade humilde né Nova Rússia é uma cidade pequena né porque porque a mais irmãos hoje está uma invenção de valores o certo é o errado o errado é o certo entendeu então quem prega a doutrina mais irmão quem quer andar com sinceridade irmão Mauro você é perfeita irmão perfeito é só Jesus Cristo nós estamos lutando pela salvação né nós não somos perfeitos mas nós temos que procurar procurar se esforçar porque a gente falou apertado é o caminho estreito né que conduz a vida eterna tá entendendo então nós temos que se esforçar se esforçar e porfiar e por entrar pela porta estreita é é o que nós estamos tentando fazer você às vezes pode interpretar nós errado ah mas esses crentes da santa doutrina querem ser santos demais hum eles querem ser muito salgados mas não é salgado mas irmão eu aqui com esse irmão Gonçalo já tenho acho que uns 30 anos ou mais ou mais é os 30 anos ele já foi meu pastor mas irmão pai ele lá Deus amou mas irmão é eles colocam o breiro como pastor não é certo quem é que toma conta de igreja a gente respeita como pastor entendeu mas o pastor mesmo é aquele que foi subiu degrau por degrau foi consagrado foi consagrado ao ao cooperar a ser cooperador ao diaconato ao presbitério ao evangelista até chegar no grau de pastor não é mas a gente disse que é pastor porque tem o respeito mas não é certo né aqui na minha cidade o irmão Gonçalo colocaram aqui uma pastora a irmã que vê esse vídeo aqui irmão Mauro você é contra você é contra o pastorado feminino não eu não sou contra irmão tem mulheres que são até mais usadas do que os homens busca mais consagra mais tem mulher que sobe monte tem mulher que os donos do Espírito Santo agora nós temos que aposta do Paulo o que não está na palavra é anátema é maldito por que que se torna maldito porque é colocado pelos homens né o irmão Gonçalo já foi pastor aqui né porque a mulher dele era pastora e o irmão Gonçalo também eu considerava como os meus pastores mas a igreja Deus amou mas infelizmente ela se corrompeu é em vez de colocar o marido como cabeça colocou a mulher é está errado então colocaram uma pastora aqui também eles podem achar ruim irmão Gonçalo com nós ou o Davi Neto ou sei lá quem for quem ouve a Débora Miranda escutar esse vídeo vocês estão errados meus irmãos você tem que voltar os marcos antigos é não tem esse negócio na bíblia me mostra na bíblia aí o apóstolo os doze os onze apóstolos do Cordeiro e uma apóstola me mostra aí na bíblia uma apóstola me mostra aí o pastorado feminino não tem mas irmão então a bíblia diz que o homem é o cabeça quando o apóstolo Paulo irmão Gonçalo diz que não permite porém que a mulher ensine nem os de autoridade sobre o marido porque é indecente que ela fica lá nas igrejas e quer aprender alguma coisa interroga seus maridos em casa mas então irmão Gonçalo então eles querem eles querem fazer negócio de trouxa irmão é colocar papas na língua irmão Gonçalo conhece bíblia há trinta anos né trinta anos trinta anos conhece bíblia mas irmão eu conheço bíblia há vinte e cinco anos é e como é que nós vamos aceitar isso irmão nós não podemos aceitar mais irmão é vocês podem chamar nós de rebelde datã é corão isso é que conhece para boi dormir irmão o povo não é mais bobo não é é o datã é o corão mas quando é daquele tempo de vocês querem comparar Moisés irmão Gonçalo naquele tempo de Moisés irmão Gonçalo é com essa turma de hoje não tem comparação não tem não antigamente quando dava em Miranda para o União aí todo mundo respeitava porque era o homem que guardava a doutrina é e hoje em dia mas irmão Gonçalo contava no testemunho que o camarada chegou como pastor botou ele no banco sem ver de que parece que queria dinheiro irmão Gonçalo é não irmão é dessa forma então irmão a santa doutrina do senhor irmão não muda é corpo, alma e espírito e vocês ficam nesse canal aí irmão mas irmão onde não prega a verdade onde tem mulher usando batom usando brinco calça comprida isso é obra do diabo não tem salação não cabelo pintado de tinta, cortado irmão Gonçalo essas mulheres que não guardaram doutrina essas igrejas mundanas essas mulheres de pastor aí eu fui no Braz irmão Gonçalo em São Paulo me convidaram para a igreja lá do Braz a mulher do pastor de cabelo loiro pintado pintado agora eu te pergunto irmão isso é obra do diabo esses pastores do Braz aí isso é obra de satanás meus irmão irmão Deus não quer sair não aí eu falei para o irmão que me convidou irmão pelo amor de Deus não me convide mais não porque eu não venho na igreja dessa a própria mulher do pastor não dá exemplo irmão cabelo amarelo cabelo pintado de louro cabelo L'Oreal mas isso é obra do diabo sai desses canais de fofoca esses canais que não prega a doutrina isso é obra de satanás Deus quer completo irmão corpo, alma e espírito irmão já pulei carnaval já usei brinco irmão Gonçalo já já só nunca usei droga tá irmão mas é mas eu larguei tudo irmão jogava o que estava jogando futebol era se eu quisesse estar ganhando dinheiro eu estava tocando forró porque eu toco forró sou tecladista é mas abandonei tudo por Jesus tudo por Cristo né irmão Gonçalo então irmão o irmão Gonçalo ancião né irmão ancião o irmão Gonçalo que é o homem de Deus o irmão Gonçalo é o homem de Deus né fica à vontade irmão Gonçalo pode ir pois é irmão que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês tudo é a Bíblia nos ensina a escritura está escrevendo eu vou ler um pouquinho da Bíblia eu entendo um pouco da Bíblia é porque é assim se você não segue essa doutrina a doutrina de Jesus Cristo a doutrina é verdadeira essa doutrina do mundo não é verdadeira pois é assim aí o que que faz eu acredito muito no meu Pai do Céu meu Deus ele me livrou de tudo me libertou de tudo quer dizer quando eu estava no mundo de tudo eu fazia tudo e ruim de tudo eu fazia então eu aceitei Jesus fui batizado nas águas me libertou de tudo então é isso agora vamos as bênçãos a fé a coragem Jesus falou vai tua fé te curou olha primeiro irmão está aqui ele que sabe a irmã Net ele conhece ela uma veinha lá de Fortaleza ela está em Fortaleza ela morava em Cateú nesse tempo aí meu coração por causa do cigarro da cachaça do forró o coração estava parando parava batia demais ela veio revelou a revelação do Espírito Santo de Deus verdadeiras coisas de verdade irmão o seu coração está ruim está ruim o que que a senhora sabe do coração está ruim irmão porque o Espírito Santo está me dizendo está me mostrando o coração está ruim ele para bate demais é verdade o Espírito Santo está falando é para você pois é irmão você acredita irmão que ele pode lhe dar um coração renovado irmão acredito estou aqui é para acreditar irmão olha hoje é outro coração aqui tem mais de vinte anos o coração aqui foi renovado por Deus o Espírito Santo de Deus foi renovado então era a revelação outra foi o irmão Antônio ele é do Mons. Tabosa ele estava no Rio de Janeiro nesse tempo lá revelou o pulmão o que foi nessa mesma época nessa mesma época o pulmão estava com aquela mancha de câncer cigarro é cigarro que eu fumei muito cigarro também eu comecei a fumar cigarro eu tinha dez anos de idade porque meu pai era lavrador de fumo eu fazia aqueles fumar comecei a fumar cigarro de fumo a fonteira é o que faz mais mal a gente aí era o começo de câncer aí a revelação a comida quando eu ia comer eu comia não descia mais o rapaz era voltar para trás era ruim aí eu tomava um chazinho daquele boda amargura aliviava melhorar um pouco aí a revelação do irmão Antônio lá do o irmão de Mons. Tabosa ele estava no Rio desse tempo ele era dirigente da igreja lá em São Cristóvino aí revelou irmão seu pulmão está ruim está manchado e é o começo de câncer irmão e aí irmão você acredita irmão o que é que o Senhor sabe porque o Espírito Santo está me dizendo está me mostrando o Espírito Santo mostra aquela pessoa que tem o dom ele mostra pois é aí eu digo irmão você acredita que ele pode mudar pode criar um coração renovado posso um coração no pulmão vejou assim um pulmão novo acredita irmão naquela oração tu vai para acreditar acredita outro tem que acreditar o que é que eu estou nos caminhos de Deus e não acreditar nele tem que acreditar nele o Espírito Santo aleluia irmão esse pulmão agora é outro pode vir comida irmão pode vir comida que desce tudo não tem mais perigo nenhum fiquei curado cura boa maravilhosa outra e cura já era aqui as três outra foi a pedra no rim também a pedra no rim estava aquela dorzinha de lado você repetir a relação você estava no começo de pedra no seu rim e aí você acredita que Deus pode vir olha acredita olha acabou essa dorzinha lá acabou essa pedra do rim foi embora acabou tudo só Deus e mais ninguém só Deus e mais ninguém não existe outro então ele tem que crer e acreditar na palavra de Deus na oração e tudo que a oração é quem vale tudo também a oração é a chance da benção uma oração é a benção então vamos fazer assim vamos seguir a doutrina de Jesus Cristo a doutrina por um pobre espírito que vai para não essa doutrina que tem aí no mundo que o da Ribeira falava é isso assim é mundanha mundanha não era de Jesus Cristo é do mundo pois é está bom o texto tem muito irmão Gonçalves contando que Deus curou ele do coração viu irmão coração pulmão pedra no rim e pedra no rim está vendo aí então mas irmão e por que não acontece mais esses sinais porque Deus não opera no meio da imundícia é isso aí Deus não opera no meio da obra do diabo irmão você fica com raiva do operador Mauro Souza irmão por amor de Jesus Cristo irmão eu não fiz esse canal mais irmão para esse canal para enganar o povo não irmão para mentir para enganar o povo para arrumar dinheiro para colocar no meu bolso não irmão esse canal porque Deus ele só opera onde há sinceridade e santidade quando a igreja começa a se corromper mas irmão o Espírito Santo vai embora vai embora mas irmão eu acredito que que o Espírito Santo de Deus ele vai embora ele não fica em ministério né você pode até ver achar que Deus está ali ah Deus está ali Deus está mandando dizimista está vindo muitos ofertantes para minha igreja minha igreja está cheia estou abençoado o ano que vem vou comprar um carro novo aleluia a minha mesa está não falta nada é fartura é comendo bife filé mignon aleluia de toda hora isso aí não quer dizer que Deus está na vida da pessoa não irmão pegando os aviões voando aí para Dubai para Acapulco no México gastando o dízimo as ofertas dos irmãos aleluia mas irmão pega esse dinheiro aí mas irmão e divide com os pobres é Igreja Deus Amor Edir Macedo Valdemiro Santiago R.R. Soares Esteves Fernandes pega esse dinheiro aí irmão divide com os pobres rapaz estou passando fome como aqui no Ceará no Piauí no Maranhão tudo passando fome e que vocês com 100 milhões de reais nas contas bancárias ou Davi Neto pega aí 30, 40 milhões aí e começa a fazer casa para os pobres aí e dividir porque esse dinheiro é nosso rapaz esse dinheiro não é de vocês não esse dinheiro é da Igreja de Cristo é dos dízimos é das ofertas é dos votos que nós fizemos há 20 anos 17 anos esse dinheiro não é de vocês vocês estão se apossando R.S. Soares Edir Macedo Valdemiro Santiago Davi Neto Débora Miranda vocês estão retendo aquilo que não é de vocês é do órfão é da viúva é do estrangeiro é do levita aleluia daquele que está precisando de uma operação é aquele que está precisando de uma cirurgia é aquele que está precisando de um dentista louvado seja o nome do Senhor pessoas crentes aleluia morando em casas de taipa cadê a consciência de vocês aleluia que que vocês não pegam 10, 20 milhões aí na conta Davi Miranda deixou 100 milhões de reais na conta pega 20, 30 milhões meus irmãos divide com os pobres divide com os pobres da Igreja porque tem uns da Igreja que precisa aleluia é e tira esse pastorado feminino da IPDAC não existe isso aí não coloca os homens na frente porque o apóstolo Paulo disse que os homens tem que ter cabeça e não calda aleluia glória a Deus aleluia nós temos que pregar a verdade que Jesus está voltando é verdade glória a Deus aleluia temos que pregar a verdade meus irmãos as almas vão ser salvas se pregar a verdade a Bíblia diz que é mentira do cão mentira do diabo mentira tira esse telão do inferno do dentro da IPDAC mas irmão tira essas telas pretas do diabo isso é obra do satanás Davi Neto ou Débora Miranda isso é obra do diabo tira essas luzes aí que vocês colocaram aí essas casas de boate de prostituição a casa de Deus não é boate nem de prostituição não volta os marcos antigos Jesus está voltando desperta desperta porque senão o fogo do inferno está esperando vocês queimar tudo aleluia Jesus disse conhecereis a vocês não adianta nem pregar São João 8 32 que vocês já conhecem conhecereis ah nós somos conhecedor nós somos teólogos aleluia cooperador Mauro Souza cooperador Gonçal são analfabetos até uma letra que nós colocamos errada eles ficam tirando onda dizendo que nós não sabe ler mas nós somos analfabetos eu desafiei um aqui coloca um curso do Enem para você fazer comigo nós dois coloca aí eu faço um desafio mil perguntas da igreja Deus Amor de qualquer ministério coloca só os críticos comigo e vamos fazer a prova para quem não tem conhecimento aqui faz que nem o show do milhão do Senhor Santo no passado eu assistia quando eu não era crente eu assistia até as perguntas vamos fazer vamos fazer irmão Gonçalo bota mesmo irmão Gonçalo que é da roça aqui entre aspas matuto mas bota ele para fazer para fazer um um teste bíblico aqui para ver se vocês conseguem ganhar dele não consegue porque aqui foi aqui foi transformado foi pelo Espírito Santo Amém olha nós não somos contra a teologia não existe os teólogos de Deus quem são os teólogos de Deus irmão são aqueles que vão para que vão para a teologia mas continuam no Espírito né continuam continuam orando continuam jejuando continuam subindo monte ele vive dentro da palavra então isso aí é um verdadeiro teólogo mas aquele lá mas irmãos que é corrompido pelo sistema do anticristo que é corrompido aleluia a sua mente o seu entendimento que se desvia fora da palavra do Senhor é sobre é sobre esse cooperador Mauro Sousa eu não estou falando dos teólogos verdadeiros porque tem os verdadeiros são poucos mas tem louvado seja o nome de Jesus Cristo mas irmão esta live aqui que eu fiz aqui no quintal da irmã Maria aqui com o cooperador cooperador Gonçalo que chegou do Rio de Janeiro tem 10 dias mais ou menos chegou do Rio de Janeiro é um amigo meu há muito tempo né nós fomos consagrados juntos e nós estamos aqui para trazer a verdade para vocês irmão é verdade nós já falamos aqui do amor de Jesus Cristo aleluia é sobre aquilo que a gente aprendeu que foi que nós não podemos pregar outra coisa foi aquilo que nós aprendemos né irmão é isso assim que eu falei o que eu falei ele falou aqui na teologia o que é que a escritura fala na bíblia a escritura é a bíblia a bíblia é a escritura fala ali que eu já li essa falagem lendo muito assim a sabedoria do mundo do mundo sabedoria do mundo que vocês tem aí para Deus é loucura agora sabedoria de Deus é a sabedoria verdadeira aquela de Deus do Espírito Santo de Deus é aquela doutrina porque aqui sabedoria do mundo para Deus é loucura se vocês fazem loucura por causa disso aí porque são sabidos a teologia do mundo faz faculdade faz tudo enquanto se quiser essa besteira toda aí porque sabedoria do mundo a bíblia diz que é sabedoria do mundo que é o estudo do mundo para Deus é loucura que faz estão fazendo loucura agora sabedoria é sabedoria de Deus que é boa pois é irmão obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor